Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Yara Reis e esse é o canal Colorindo Folhas. E hoje, galerinha, eu trouxe esse livro pra mostrar pra vocês. É um livro de colorir. Bom, aqui na capa ele vem escrito assim, amor em todas as cores. Esse livro é incrível. Ele vem 50 imagens pra você tá colorindo, mas além disso, ele é intercalado com um poema. Uma imagem e um poema. Então é um livro bem romântico. É ótimo pra vocês estarem dando de presente. E eu comprei esse livro aqui no site da Amazon. Pessoal, custou menos de 10 reais. Dá pra acreditar? Se você tiver interesse de comprar esse livro pra você dar de presente, ou até pra você mesmo colorir, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui é muito legal, gente, porque aqui você pode colocar o nome da pessoa que você quer presentear. E tem uma mensagem logo abaixo. Essa é minha declaração de amor pra você. Gente, é maravilhoso, né? Já começou por aí. É um livro muito romântico, é um livro muito fofo. Eu ganhei esse livro aqui do meu marido. Amei esse livro. Então é uma dica aí pra vocês estarem dando de presente, tá ok? Ele não vem apenas a ilustração pra você colorir. Do lado também tem poema. Então é muito legal, gente. Aqui ó, vou ler esse pra vocês. Então pessoal, aqui ele vem a ilustração e também do lado já vem um poema de cada autor. São diferentes poemas, diferentes autores. E galera, assim, ele é um livro, tipo, pra relaxar. É pra pessoas que estão muito estressadas. É totalmente relaxante. Agora eu vou pintar. Vou escolher um desenho aqui, tá bom? Eu vou estar usando, pessoal, essa canetinha da Crayola. E eu fiz também um review, um unbox dessas canetinhas. Se você tiver curiosidade, quer saber mais dessas canetinhas da Crayola, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Olha que bonito que ficou, né? Agora eu vou pintar um outro desenho. Pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esquece de já deixar o seu like, se inscreve no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho de notificação, que assim que sair um novo vídeo, você já é notificado, tá bom? E é muito importante aqui pro canal. Gente, assim, é uma terapia realmente relaxante. Olha que você tá aqui pintando, você esquece de tudo, sabe? Você concentra nessa pintura, é maravilhoso. Gente, essa frase é muito linda, né? Eu carrego seu coração comigo, eu carrego em meu coração. Gente, muito lindo. Então, essa foi minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro de colorir, pra você se presentear, pra você presentear aí quem você gosta. Então, vale muito o custo-benefício desse livro aqui. Deixa seu comentário, o que achou desse livro de colorir, tá bom? Então, um grande beijos, até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.